Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Qual é a diferença entre um gelato e um ice cream, um sorvete comum? Sim. O gelato é um produto artesanal, e o ice cream ou sorvete foi industrializado, industrializado. A diferença vem muito da escolha dos ingredientes do preparo do gelato ou do sorvete. O gelato é feito com ingredientes naturais, é feito com uma baixíssima concentração de gordura, a única presente normalmente é aquela do leite, ou de alguns ingredientes base, como algumas frutas que são gordurosas, como um abacate, um cacau, que tem uma presença de gorduras, e emulsificantes naturais, de vários tipos. O industrializado é um produto contrário, que tem uma gordura hidrogenata, gorduras vegetais, que tem outros tipos de insumos. Não necessariamente tem frutas, acontece também fruta ou produtos que simulam a presença de fruta, mas a diferença é a presença de gordura hidrogenata, de gordura de emulsificantes e de ingredientes artificiais, e de uma presença de amendiário inflado na mantecação do produto, que você não encontra no produto artesanal, que se chama gelato. Então, o gelato é um produto mais saudável, mais artesanal, mais genuíno, e o outro é um produto industrializado, que tem um outro ciclo de vida, que tem um outro ciclo de produção. O gelato, ele é alimento? Sim, isso até é o nosso lema. A gente até insiste muito nisso, tanto com jornais, com críticos, com clientes, e a gente escolheu trabalhar essa definição e esse ponto, quase fosse, na verdade é como um percurso alimentar o nosso posicionamento de médio e longo prazo, você não consegue fazer isso no curto prazo, mas no médio e longo prazo, mostrar e ser reconhecidos como produtores de um alimento. Porque quando você usa de 50, 55% de frutas para a produção de um quilo de gelato, e o restante é feito de água e uma concentração mínima de açúcar, a gente inclusive tirou o açúcar, e em alguns casos a gente consegue colocar a stevia ao natural, transforma o produto em um alimento, que é uma forma até lúdica, interessante, divertida, para, por exemplo, uma criança consumir vitaminas. Qual que é o sabor que não pode faltar aqui na gelateria? Os sabores que têm mais saída, que são sempre procurados, são, todas, Pistáquio de Sicília, cuidado sempre, a gente até fala isso com as pessoas e as empresas que falam Pistáquio de Bronte, que é na parêntese, Bronte é uma cidade minúscula, em província de Catania, dentro da Sicília, que tem uma produção muito limitada de Pistáquio, que não dá conta nem para a Itália, e nem para algumas empresas que compram fora, e, na verdade, é muito improvável que você encontre Pistáquio de Bronte em outros estabelecimentos. É mais uma questão de marketing, de chamar de Bronte, mas, na verdade, os pistachios mais difundem são Pistáquio africano, Pistáquio californiano ou do Irã. No nosso caso, nunca a gente comunica de Pistáquio de Bronte, a gente não compra nem na Itália, nem aqui, porque é muito caro e porque tem uma produção muito limitada e tem problema de abastecimento. O destaque é o Pistílio, ele é muito procurado nas nossas lojas, o doce de leite, um outro sabor que é muito procurado, e Stracciatella di Amarena, que é um leite com cereja italiana. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.